...vície Eu tenho um trigo bacana que meu pai faz comigo O senhor bota um vídeo assim Bota um vídeo do carro novo de vir Devagarzinho na velocidade zero Aí o senhor que filmaria a velocidade Aí pergunte o senhor Em que velocidade você acha que esse carro está andando Se ele está com zero Em que velocidade esse carro está andando É uma boa, não é? É Em que velocidade esse carro Ele vai ficar andando zero Ok? Tá bom Vem cá Onde o senhor Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí